Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos O canal está trazendo mais um lançamento de uma figura nova para vocês Dessa vez é o Robocop Policial do Futuro, produzido pela Mafex da Magic on Toys A Mafex já anunciou que ela vai lançar o Robocop do filme 2 e do 3 também Sendo que esse aqui é o do primeiro filme dessa franquia Que é uma das franquias que eu mais gosto de assistir Que é a do Robocop, Exterminador do Futuro e Predador Pessoal, no meu ponto de vista não existe ainda filme que bate esses três aí, entendeu? Mesmo filmes atuais, ok? Bom, vamos dar uma olhada então na caixa da figura Agora, o tamanho da caixa é padrão de todas as outras peças da Mafex, tá? Do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha E até o da Gwenpool que eu fiz o review esses dias atrás, tá? Ela vem em uma janela na frente, tá? Que dá pra você enxergar uma parte da figura, os acessórios, tá? Aí, em uma lateral da caixa, ela vem na horizontal, a imagem, tá? Escrito Robocop Na outra lateral, ela vem na vertical, a imagem da figura, tá? Aqui embaixo tá escrito uma Fex, em cima Robocop E no fundo da caixa vem algumas imagens, tá? Da figura, dos acessórios da figura Como você pode notar aqui, ó Ela vem com acessórios também, assim, pra você deixar a figura em Battle Damage, tá? Muito bacana quando ele leva um pau daquele robôzão, ok? Bom, galera, eu tô super ansioso pra abrir essa figura Então vamos abrir e vamos dar uma olhada como é que é o blister dela, ok? Bom, é... Tirei o blister ali de dentro da caixa, tá? Ela vem com alguns acessórios aqui, algumas mãos extras, tá vendo? Vocês podem ver, vem com uma head extra E vem com aquela, uma boquinha também, ó Pra você trocar, tá? Pra mudar as expressões faciais dele, tá? Daí vem com as peças Battle Damage, né? Aqui Vem com essa parte da coxa dele Que quando ele tira, né? Essa arma dele De dentro da coxa pra ele usar ela Vem com o effect aqui, igual da Figma também, ó Dele quando ele dispara, os tiros E vem com essa base aqui, tá? Que é a base padrão Da Mafex Ok? Nossa, tá muito bonita, assim Eu não peguei na figura ainda, tá? Tá lacrada ela Mas eu vejo que a pintura tá muito bonita Com aquela cor cintilante, meio azul Meio roxo, assim, sabe? Dependendo do ângulo que você Olha a figura A cor Onde fica, ok? Então eu vou tirar agora tudo de dentro da caixa, pessoal Do Blister, aliás Pra gente Analisar mais de perto E as peças, ok? Bom, pessoal Retornando aqui pro review Eu tô super ansioso pra manusear um pouco essa figura Mas vamos devagar, né? Vamos passo a passo Bom, primeiro ela vem com esse manual, tá? Instruções Pra você... Achei legal que eles colocaram em japonês e em inglês aqui, tá vendo? Tá vendo? Muito legal isso Beleza? Bom, aí vamos mostrar pra vocês aqui as mãozinhas, tá? Que vem incluída aqui na figura Bom, primeiro ela vem com essa mãozinha aqui, ó Tá? Ele apontando o dedo Tá? Muito bem pintado e muito bem detalhado essas figuras Que é a da Amafex, tá pessoal? Olha aqui Muito bem pintado, tá? Bom, vem com essa mãozinha Vem com essa mãozinha aqui dele segurar a pistola dele Que é a Nine 9, né? Que é a Auto 9, quer dizer Auto 9 Que é o nome daquela pistola Tá? Cara, eu fico admirado o nível de detalhes Dessa empresa Vem com essa mãozinha dele com o punho cerrado, tá? Põe fechado E vem com essa mãozinha aqui, ó Dele com essa... Com esse negócio aqui Com essa ponta aqui, entendeu? Que ele usa... Ele usou pra matar o cara lá O ladrão no final do filme Só que ele usa, na verdade, isso aqui como um USB Um banco de dados, tá? Móvel, ok? Bom, vamos lá então Mostrar agora aqui As boquinhas, tá, ó Ele vem com boquinha de beijinho Boquinha... Sei lá que boquinha que é Assim, muito engraçado Se usar só assim Fica engraçado Que dá pra colocar o olho aqui, ó Dá pra desenhar o olho aqui Mas é legal que Pô, a figura nessa escala, né? 12 por 1 Vem com... Esses acessórios, assim Que dá pra você mudar Até a expressão facial, ó Ele vem com esse capacete aqui também, ó Todo fuzilado aqui Deixa eu colocar aqui no outro Que pra vocês terem uma ideia Tá? Bom Vem com esses acessórios Aí vem com... A pistola dele, né? A... Auto 9 Auto 9 É de plástico, ela Tá muito bem detalhada, ela Tá? Muito bem pintadinha também Você pode ver que Aqui é diferente, né? Essa pintura aqui é brilhosa Aqui já é... Fosco, ó Tá vendo? Deixa eu ver se sai O pente O pente parece que não sai, tá? Mas não tem problema Ele vem com esse efeito aqui, ó Tá vendo? De ele... Disparar os tiros Que é pra você colocar... Na pistola dele aqui Vamos colocar aqui Tá, ó Muito legal esse aqui Acho que é o contrário, né? Como que é esse aqui? Ó Não sei como é que coloca direito Depois eu vejo Bom, acredito que seja assim, tá, ó Ele disparou no estilo Trrrr 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 Aí ele vem com essas partes aqui, ó Com essas peças da coxa dele, né? Que na verdade seria como um coldre Pra colocar a pistola dele, tá? Deixa eu ver como é que a pistola vai aqui Será que vai assim a pistola? Será que vai assim a pistola? Daí ele abre assim, ó E a pistola fica armazenada Aqui nesse compartimento aqui da coxa dele, ó Tá, ó Deixa eu colocar bonitinho aqui pra ver como é que fica Fica assim a pistola, tá? Não sei se vocês notaram a pintura Mas ela é cintilante, ó Conforme o ângulo que você Mexe a figura Ela vai mudando a cor Tá? Muito legal isso Bom, vem com O peitoral dele, tal Todo estourado Quando ele luta com aquele robô E é imã, tá, pessoal? Aqui, ó Ele vem dois imãs aqui Pra você Tirar da figura E colocar isso aqui, entendeu? Então é tipo assim Fica igual aqueles hot toys, tá? Olha a qualidade da figura Olha o nível de detalhes A pintura Só você Puxar o Aquele normal E colocar e introduzir esse aqui Colocar o capacete dele Bé todo ambiente Que já era Beleza? Aí ele vem também, pessoal Com a base, né Padrão Da Mafex Só que eu notei que o gancho Tá? O gancho é um gancho grande Geralmente os ganchos Da Mafex É pequenininho Só que conforme Essa figura Ela é maior, né Então eles colocaram Já um gancho maior E eu achei isso Bem legal, tá? Que não é Pelas coxas O negócio feito É conforme o tamanho Tudo Eles, né Eles colocam o acessório Tudo certinho Pra não ficar Bambu Beleza? Bom, pessoal Vamos agora Pra figura Tá? Que é o que eu tô mais ansioso Pra dar uma olhada Vou dar um Um close aqui De perto Pra vocês Olhar os detalhes Cara Tá Meu Deus Tá muito Fiel Cara Essa figura Tá demais Eu tô Eu tô empolgado Com esse review Aqui Cara Tá A cor Bom Já começa pelo personagem Que é um personagem Que eu gosto Quando você faz o review De um personagem Que você gosta Você já faz ele Já diferente Entendeu? Porque Você faz ele já empolgado E quando você vê Que a empresa Cara Trabalhou em cada detalhe Trabalhou Tipo Na parte da fidelidade Das articulações Olha isso aqui, pessoal Olha esse cilindro Muito legal isso Muito legal Cara Que figura perfeita Bom Ele tem essa articulação Aqui, ó No pescoço Tá Ele olha pra cima Um pouquinho Pra baixo Tá O ombro dele Não articula muito Tá, pessoal É limitado Mas No filme é assim mesmo Entendeu? Então Não é uma coisa Que eles cagaram Na peça Não O filme é assim mesmo Ele é um robô Entendeu? Então tipo assim Essa parte de ferro Encosta no Ombro dele ali E não tem como Articular mesmo Tá? Mas ó Olha aqui A articulação do cotovelo Bem articulado, tá? A mão também, ó Articula aqui Aí ele tem uma articulação Aqui, ó São duas articulações Ele tem uma aqui E uma aqui, tá? Ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Na linha do tórax E na linha de cintura Tá Ó A articula A perna também Olha aqui Você pode Ela tem esse joguinho Aqui Que sobe e desce E você desce aqui E abre assim um pouco Ela não tem muita abertura Também Mas a figura é Em si O personagem em si Não tem muita articulação Mesmo, tá pessoal? Ele é um robôzão Meio travadão O Robocop Tanto é que quando ele cai Assim ele até Tem dificuldade Pra levantar Tá? Mas ó Muito bem Articulado pra frente Pra trás também Não tem problema nenhum O joelho Articula a 90 graus Tá? Cara E eu noto que As articulações Dessa figura aqui Tá bem rígida Elas não estão Aquelas articulações Molonas Entendeu? Cara Porque É decepcionante Quando você tem um personagem Que você Cara Você procura Cara Eu fui numa cidade Muito longe Procurar essa figura Entendeu? Eu fui numa cidade Longe pra caramba Pra achar essa figura Procurei em tudo quanto é lugar Mas não achei Essa figura Entendeu? E achei uma só Um exemplar só Numa loja Que chama TamuTamo Olha que detalhe legal Aqui ó Ele tem essa articulação Aqui também No cilindro Aqui ó Tá? Muda o ângulo Aqui ó Olha que bacana Meu Tá perfeitíssimo Essa aqui Tá nota 20 Essa figura Vou tirar agora Aqui o peitoral Dele ó Bom Como eu falei pra vocês Você tira o peitoral Ele tem dois imãs aqui Aí você coloca Aquela peça Battle Damage Tá? Como é imã Não tem muita O que encaixar Aqui Encaixar ali É só você colocar o imã Tá Battle Damage Já A figura Beleza? Aí se você Colocar O capacete Battle Damage Só você puxar aqui Ó Vamos tirar aqui A cabeça dele Vamos ver como é Que a gente faz Aqui Enche Eita Aqui ó Tirei Capacete Normal Introduzi o Battle Damage Na figura Tá Aí é só você Colocar aqui Pronto Tá aí A figura dele Battle Damage Caiu a mãozinha dele aqui Pessoal Só que Isso é de menos Tá Cara Que Que maneiro Essa figura Cara Eu já recomendo Essa figura Se você tem Outras peças Do Robocop Se você tem O da Figma Ou da NECA Eu recomendo Você ter essa também Porque ela tá bem Bem Esculpida Ela tá bem detalhada Tá bem fiel A cor tá Incrivelmente Fiel Próxima Ao personagem Do filme mesmo Tá E é na escala 12 por 1 Beleza Então agora Eu vou colocar ele Na base giratória Pra deixar minhas Considerações finais Ok Bom pessoal Coloquei aí O Batman E o Robocop Um ao lado do outro Pra vocês terem noção Mais ou menos Da escala Tá Esse Batman Já é um Batman Antiguinho Da Mafex Então acho que Várias pessoas Já tiveram acesso Quem gosta do morcegão Ou então Já viram Essa figura Em algum lugar Entendeu Então eu coloquei ela Aí ao lado Pra vocês terem noção Mais ou menos Na Do tamanho Da escala Do Robocop Tá É Quase o mesmo Tamanho Entendeu É uma figura Da escala 12 por 1 Tem mais ou menos Os seus 15 16 centímetros Tá Tá numa escala Perfeita aí Pra quem gosta De colecionar SH FIGUARDS Ok Bom pessoal Eu coloquei agora A figura Sozinha Em cima Da base Giratória Pra vocês Dar uma olhada Em todos Os ângulos Da figura Tá Sem dúvida Nenhuma Esse Robocop Da Mafex Já tá Entre o meu Top 10 Tá De figuras Na escala 12 por 1 Tá É Tá Perfeita Perfeita Ela é bem Massiva Ela é uma figura Bem pesadinha Tá Apesar de não ser Da E-Cast Tá De ser plástico Mas Figuras Nessa escala Pessoal 12 por 1 Eu prefiro até Que seja Em plástico Do que A-Cast Porque Vamos supor Eles vão lançar O Robocop Do filme 3 E ele vem Com aquele acessório Que voa Entendeu Então se você Não tiver uma base Muito firme Ele vai ficar tombando Vai ficar caindo Entendeu Não vai dar Pra você posicionar Ele em umas posições Bacanas No seu expositor Então Eu prefiro Já que seja De plástico Pra você Colocar ele Pra você Posear ele Da Da Das formas mais legais Entendeu Então Essa figura aqui Tá nota 20 Tá pessoal Ela sobrepujou Grandemente A nota 10 Tá Tá incrível 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 A riqueza De detalhe Dessa figura Vou dar um Close de perto Pra vocês verem Tá incrível 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 A cor Tá bonita Não é que tá bonita A cor tá fiel Pessoal Entendeu Tá bem fiel Mesmo ao filme Tá um Um cinza Cintilante Assim Entendeu Com uns tons Meio roxeado Meio azulado Assim Olha que Que riqueza De detalhe Que essa figura Vem Sem contar Que ela vem Com base Tudo Entendeu Você não precisa Se preocupar Dela cair E estragar Entendeu Tá uma figura Muito luxo Se você curte Esse personagem O Robocop Se você gosta Dessa escala 12 por 1 Tá uma figura Que jamais Pode faltar Na sua coleção Jamais Tá pessoal Jamais É Tá super Recomendadíssima Tá Tá incrível Essa figura Tá super Sensacional Essa figura Beleza Então pessoal Se você gostou Desse review Se você gostou Da maneira Que eu apresentei O review Dos detalhes Que eu mostrei Pra você Da figura Deixa seu like Comenta Compartilha o vídeo O máximo Que você puder Entendeu Se você não é inscrito No canal Pessoal Se inscreva No canal Deixa seu like Aciona Aperta o botão Do sininho Pra você receber Todas as notificações Quando For colocando Vídeo Reviews Novo E outros Entendeu Dá uma força Pro canal Crescer Tomara que Eu espero Que esse ano Falta só O que Uns dois meses Eu consiga Chegar Nos Dez mil Inscritos Eu ainda Não tenho Nem nove mil Mas Vamos ver Vamos tentar Pessoal E vamos tentar Chegar também No um milhão De visualizações Beleza Quero mandar um abraço Especial Pra todos Que comentam No meu canal Pro Tio Black O Goku Black Eu acho que é Tio Black Quero mandar um abraço Especial Pra ele Agradecer Que ele sempre Está acompanhando O canal Sempre está vendo Os vídeos E eu queria pedir Um favor Para vocês Bom Eu coloco As figuras De lançamento Tem bastante visualização Até Só que as outras figuras Que eu posto Eu coloco Para a galera Assistir Também Para a galera Assistir Comentar E são muito poucas Visualizações Então eu queria Que vocês dessem Uma força Assiste Compartilha Recomendo o canal Para o seu colega Para o seu amigo Para alguém que coleciona Action Fingers Beleza Então pessoal Quero desejar Uma ótima semana Para todos Um forte abraço Para todos os inscritos Do canal Para todos vocês Que assistiram O vídeo Até agora E esse aqui Foi o Robocop Do filme 1 Do Magic on Toys Mafex Ok Então Um forte abraço A todos E fui